Nunca pare de lutar O que vem pra tentar ferir O valente de Deus Em meio às suas guerras Que ataque é capaz De fazê-lo olhar pra trás E querer desistir Que terrível arma é Usada pra tentar Paralisar sua fé Cansaço, desânimo Logo após uma vitória A mistura de um desgaste Ou um contra-ataque do mal A dor de uma perda Ou a dor da traição Numa quebra de aliança Que é a raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Ouça o que vem do coração de Deus Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não mais aguarda Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Nunca pare de adorar Libera a palavra Profetiza sem parar O escape e o descanso A cura recompensa A cura recompensa Vem Sem demora O escape e o descanso A cura recompensa Vem Sem demora O escape e o descanso A cura recompensa A cura recompensa Vem Sem demora A cura recompensa Você crê Você crê Que vem pra tentar ferir O valente de Deus Em meio às suas guerras Que ataque é capaz De fazê-lo olhar pra trás E querer desistir Que terrível arma é Usada pra tentar Paralisar sua fé Cansaço, desânimo Logo após uma vitória A mistura de um desgaste Ou um contra-ataque do mal A dor de uma perda Ou a dor da traição Uma quebra de aliança Que é a raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção O salto O salto O salto Que vem do coração Te dê Em tempos de guerra Em tempos de guerra Nunca pare Nunca pare Nunca pare Nunca pare Nunca pare O salto O salto O salto O salto O descanso O descanso A cura Recompensa Vem Sem demora O escape O descanso A cura Recompensa Vem Sem demora O escape O escape O escape O descanso O descanso O descanso Descanso A cura Recompensa De guerra, nunca pare de adorar Libera a palavra, profetiza sem parar O escárpico descansa, cura a recompensa Vem, sem demora O escárpico descansa, cura a recompensa Vem, vem, sem demora O escárpico descansa, cura a recompensa Vem, sem demora O escárpico descansa, cura a recompensa Vem, sem demora O escárpico descansa, cura a recompensa Vem, sem demora O escárpico descansa, cura a recompensa Vem, sem demora O escrabe, o descanso, pura recompensa Vem, vem O escrabe, o descanso, pura recompensa Vem, vem Sem demorar Vem 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 Nunca pare de lutar Nunca pare de lutar Nunca pare de lutar Nunca pare de lutar Nunca vai te mandar Legenda por Sônia Ruberti